Amanhã, o corpo de pinho que tá em canção Você tem a vida sem pensão Amanhã, não quero que ninguém fale De paz, mas de sofrimento Eu não quero viver cantando Eu não me sigo igual ao bem Você! Eu não quero viver cantando Eu não me sigo igual ao bem Eu fico como as nuvens Que vão sem descansar Amar como a alma ao rio Que fez um beijo e foi o seu igual Pois amar como a alma ao rio Que fez um beijo e foi o seu igual Corpo de pinho que tá em canção Anda pela vida sem pensar amanhã Um papo de pinho que tá em canção Pra ter a vida sem pensar amanhã Você é jovem! Vamos! Luta, chata, cura e no pulo Eu vou gravar no coração Com o seu nome e o meu Bora que sai Alvado, rio, 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 rio E se você tá aqui Alcança uma estrela Nela por dia O seu corpo desenhar Te levou e corriu a cada fundo Que já vimos Pelo mundo Tornando essa canção O seu coração é de cristal O seu amor pode quebrar O seu coração é de cristal E o seu amor pode quebrar Na maior, na maior, sai com o rei Na boa, vai ser do ar, não tô Quando tem um cara que vai ser Ainda não quero sair com você Ei, 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 ei E você E vamos dar Vamos dar Vamos dar E vamos trocar Ei, ei, ei E agora Ai, ai, ai Ah, ah Hoje é meu dia Eu sou E, e, e O meu amor Hoje é meu máximo Que é o meu amor E, 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 e É, e, 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 e aí É, e, e, e... Esquecer Se você Não posso Se eu posso E saltar E vou correr Agora Está parecendo Está parecendo Você gostando Isso aqui Leal Vamos ver Obrigado De coração Meu amigo Esse é um dos grandes amigos Que eu tenho Esse cara aqui Eu não gosto dele não Eu adoro ele Como todos vocês É o melhor caráter Do meu artístico Me inspirou muito Na minha carreira Obrigado Obrigado Hoje é meu dia Eu vou ter Ter O meu amor Para ser Ter Quem me chamou É verdade Quem me chamou E aí E aí E aí